Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, quero saudar os deputados Fernando Kreling, autor do requerimento dessa audiência pública, deputado Maurício Scudilar, deputado Ricardo Alba, em cumprimentar cada, a deputada Luciane, parece que deve ter algum usuário do gabinete da deputada Luciane, está a foto dela ali, a imagem dela, mas não, ela me pediu para representá-la, justificando a sua ausência, quero fazer menção, fazer a leitura do requerimento apresentado pelo deputado Fernando, e aí, em seguida, eu já passo para que o deputado autor possa conduzir essa audiência pública tão importante, todos sabem o quão é importante que as atividades do desporto catarinense sejam retomadas. farei a leitura do requerimento que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação. Com os cordiais cumprimentos, solicito a realização de audiência pública para tratar e discutir as portarias do Poder Executivo Estadual, que dispõe sobre condicionantes e vedações para o retorno das atividades esportivas de cunho recreativo no Estado de Santa Catarina, considerando os diversos impactos sociais e econômicos provocados pelos dispositivos vigentes, bem como os critérios técnicos-científicos utilizados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COIS, para diferenciação e definição do regramento utilizado para o estabelecimento da retomada de forma gradual e monitorada de diversas atividades sociais e econômicas do Estado, entende-se necessária ampliação da discussão visando o equilíbrio e o bom senso na adoção das políticas públicas e estratégias de enfrentamento à Covid-19. Ante o exposto, solicito a vossa excelência e os demais pares o deferimento para a realização desta importante audiência pública a ser agendada com a definição do seu formato local e horário em momento imediatamente posterior ao retorno das atividades da Comissão de Educação Legislativa do Corrente, na sessão legislativa do Corrente Ano, garantindo o contudo, o amplo exercício das discussões do como traditório e do interesse coletivo a respeito da matéria. O deputado Fernando já no dia 11 de janeiro apresentou esse requerimento à Comissão de Educação, ela ainda não estava instalada e, enfim, posteriormente foi deliberada com voto de todos os membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Feita essa leitura, eu passo de imediato a palavra ao deputado Fernando Krelin, membro também integrante da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, para que conduza essa audiência pública, parabenizando o deputado Fernando pela iniciativa da apresentação desse requerimento, compreendido por todos nós e por essa razão aprovado e hoje estamos participando dessa audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cobalchini. É uma ótima tarde a todas, ótima tarde a todos. Realmente um momento extremamente importante para o esporte de Santa Catarina, principalmente quando eu falo esporte, nesse momento o desporto de participação, então já fica aqui um apelo ao governo do Estado que nos próximos decretos e portarias utilize essa nomenclatura de esporto de participação e não o esporte recreativo, porque a participação envolve, é muito amplo, é global e realmente fortalece e dá oportunidade das pessoas buscarem saúde, é o que a gente mais defende. Eu queria saudar de uma forma muito carinhosa o deputado Maurício Scudillac, o deputado Alba, o deputado Cobalchini, que estão aqui presentes junto conosco, o deputado Kennedy Nunes, que também está conosco nessa audiência, que são defensores junto conosco dessa nobre causa, que é o esporte como uma ferramenta de transformação e, principalmente, uma busca pela saúde de qualquer cidadão aqui do nosso Estado. Também gostaria de pedir a todos vocês um minuto de atenção e também um minuto de silêncio a uma figura emblemática do nosso esporte catarinense. E se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, tenho certeza que ele estaria conosco hoje e estaria falando também que é o nosso querido amigo João Kiyoshi Otuk, que fundou a nossa fundação de esportes de Joinville, foi presidente da Feilege, depois presidente da FeSport, comendador do esporte aqui em Santa Catarina, e que acabamos perdendo essa figura emblemática do nosso esporte no último final de semana. Então, queria, de uma forma muito carinhosa, deixar o nosso sentimento a toda a família e, principalmente, ao legado deixado pelo João Kiyoshi Otuk. Peço um minuto de silêncio a todos os amigos. Peço um minuto de silêncio a todos os amigos. Então, vamos lá. Gente, saudar também a presença do Kelvin Nunes, presidente da FeSport, do professor Irineu, presidente do Conselho Regional de Educação Física, o CREF, a Michele, presidente do Conselho Estadual de Esportes, o nosso SED, o Frederico Leite, presidente da Associação das Federações Esportivas de Santa Catarina, a Natália Petri, a secretária de Cultura, Esporte e Lazer do município de Jaraguá do Sul, o Ed Pereira, secretário de Cultura, Esporte e Lazer aqui de Florianópolis, o Eduardo Macario, que está substituindo nessa audiência pública a secretária Carmen Zanotto, superintendente de Vigilância e Saúde aqui do nosso Estado. E também gostaria, de uma forma muito carinhosa, agradecer a presença de duas pessoas muito especiais aqui para a gente, que é o professor Eduardo Macario, perdão, perdão, o professor Pitanga, o professor renomado, o doutor, que está aqui conosco para passar o embasamento técnico também dessa causa, e o doutor Arthur Herdi, que está entrando daqui a pouquinho também, que foi um convidado nosso para falar tecnicamente e cientificamente sobre o tema. Gente, muito breve, gostaríamos de fazer uma audiência pública, nós temos aí uma hora e vinte, uma hora e trinta, para que todas as pessoas que estão presentes, temos aí muita gente acompanhando também pelo YouTube, gostaria de fazer, contextualizar de uma forma muito breve, o motivo, nós estamos aí desde 18 de março do ano passado, com os nossos complexos esportivos, estão aí à mercê de decretos, um dia abre, no outro dia não abre, um dia abre, interpretam de forma equivocada, chega a polícia militar, manda fechar, então realmente está muito difícil para os nossos complexos esportivos, responsáveis por escolinhas aqui no nosso estado, poderem trabalhar, e a maioria está sem poder trabalhar, poder fomentar o seu negócio desde o ano passado. Então, essa audiência pública não é extremamente só pela questão econômica, mas nós estamos falando pela questão técnica em saúde pública, sim, nós estamos falando de saúde, a importância do que o esporte coletivo, o esporte individual, traz para a vida do ser humano. Então, essas portarias, temos uma portaria 1005 de 2000, final de 2020, dezembro de 2020, o que ficou revogado a alguns decretos, mas a portaria ainda ficou vigente, o que gerou muita confusão. Então, por isso, o nosso convite, o nosso chamamento para essa audiência pública, para que a gente possa, sim, dar um encaminhamento ao final dela, tenhamos um encaminhamento, e que as pessoas que aqui estão, as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, tenham, sim, um motivo para comemorar a partir de amanhã, a partir de quarta-feira, e possam normalmente voltar em seus trabalhos. Logicamente, dentro das restrições da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, mas nós gostaríamos de fazer esse comparativo com alguns outros espaços e segmentos que estão funcionando no Estado hoje. Infelizmente, o Estado fez um vídeo nos últimos dias, o qual colocou o esporte coletivo como o grande vilão da propagação do COVID aqui no nosso Estado. Nós estamos em uma crise sanitária mundial, e realmente foi feito aí um vídeo, não sei se de uma forma equivocada, que acabou passando um pai, levando o COVID para dentro de casa, depois de ter feito uma partida de esporte coletivo. Então, realmente, não é isso que a gente defende. O esporte coletivo não é vilão. Nós queremos aí, nessa audiência, poder mostrar ao governo do Estado, mostrar ao Executivo Estadual, a importância, sim, do nosso esporte, a importância, sim, da atividade física e do exercício físico na vida do cidadão. Seja no combate mais rápido contra infecções, seja no aumento da imunidade, seja no combate a doenças pré-existentes, seja, sim, no combate, na prevenção contra o COVID-19. Então, se os deputados concordarem, entenderem que, como é uma audiência pública, eu acho que, em primeiro momento, o público poderia falar, nós poderíamos passar a palavra para as pessoas. E o primeiro convidado a falar seria o professor Pitanga, para que pudesse, Francisco Pitanga, para que pudesse, de uma forma breve, então, nós daremos aí de três a cinco minutos para cada membro poder falar, de uma forma breve, poder fazer a sua explanação técnica e científica sobre o tema. Professor Pitanga, seja muito bem-vindo. O senhor com a palavra. Muito obrigado, deputado Fernando Freling. Em seu nome, eu me congratulo com os demais deputados presentes e com os nossos colegas profissionais da Educação Física, também presentes nessa audiência pública e com todos aqueles que estão nos assistindo. Bem, como o tema é curto, eu vou começar do final, né? Então, não importa o termo que a gente queira utilizar, porém, restringir, proibir, reduzir, diminuir a prática da atividade física, em qualquer que seja o contexto onde ela possa ser realizada pela população, é um verdadeiro tiro no pé na luta contra o novo coronavírus. E por que a gente fala isso? Desde 2020, nós resgatamos várias evidências científicas. Em 2020, a gente não tinha artigos originais, a gente tinha pontos de vista, publicamos vários, o mundo todo publicou, ressaltando a importância do ser ativo fisicamente para que nós pudéssemos preparar melhor nossos sistemas cardiovascular, metabólico, imunológico, a nossa saúde mental, né? Para que pudéssemos estar melhor preparados para enfrentar a pandemia. E vejam que interessante, resgatamos vários estudos no ano passado sobre a questão da atividade física e a pandemia do H1N1, lá de 2009 e 2010, onde os pesquisadores mostraram claramente que as pessoas mais ativas fisicamente se hospitalizavam menos, morriam menos e tinham quadros clínicos menos graves da influência naquela época, né? E vejam que mais interessante ainda, os artigos sobre a atividade física e a vacina contra a influência, né? Então, os autores mostram claramente que as pessoas ativas fisicamente respondem bem melhor ao efeito da vacina, não só em efetividade, como em tempo de duração. E agora nós todos estamos querendo nos vacinar e manter a prática da atividade física, qualquer que seja o contexto agora, nesse momento, é extremamente importante, né? Porque os estudos que foram feitos com a influência podem sim ser transportados para a COVID-19, já que são infecções com características virais muito parecidas. Passando agora para o ano de 2021, aí sim, a gente começa com vários trabalhos, vários artigos originais publicados sobre atividade física e COVID-19, mostrando que as pessoas mais ativas fisicamente morrem menos, se hospitalizam menos, têm menos possibilidade de agravar o quadro clínico do que aqueles que não são ativos fisicamente. Aqui no Brasil, nós temos um trabalho publicado ainda numa base de dados do Cielo, é um pré-print, mostrando que nas capitais brasileiras, aonde a prevalência da atividade física é maior, atividade física de lazer, e aí envolve as práticas esportivas, né? É onde a gente tem menor mortalidade absoluta, menor mortalidade proporcional por cada 100 mil habitantes, e vejam, menor letalidade da doença. Então, vejam como é importante, a gente, na verdade, precisa facilitar, não restringir a prática da atividade física. Para finalizar, deputado Kremlin, eu quero dizer que a população mundial está envelhecendo, está cada vez mais obesa, cada vez mais inativa fisicamente, e nós, então, somos um prato cheio para que novas infecções virais possam a via nos acometer. Então, tornar a população brasileira mais ativa fisicamente, em qualquer que seja o contexto, inclusive nas práticas esportivas, pode ser um grande aliado na luta contra o novo coronavírus para que a gente possa mitigar os efeitos deletérios da pandemia. Obviamente, como o senhor falou, desde quando os protocolos de biossegurança sejam rigorosamente cumpridos, aqueles que são determinados pelas autoridades sanitárias. Então, se a gente aumenta a prática da atividade física pela população, nós vamos estar muito melhor preparados, não só para a atual, mas como também para futuras pandemias que poderão vir a acometer a humanidade. Muito obrigado. O senhor Francisco Pitanga, muito obrigado. Realmente uma grande referência, doutor em saúde pública, com ênfase em epidemiologia. Realmente, a sua experiência é muito importante para todos nós. e para abrirmos a cabeça das pessoas que ainda não verificam, não consigam constatar a importância do exercício na vida do ser humano. Passa a palavra agora ao Irineu Furtado, que é o presidente do Conselho Regional de Educação Física, o nosso CREF. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Ok. Primeiramente, quero então cumprimentar em nome de todos os deputados, o nosso deputado estadual, Fernando Kreling, também um profissional de Educação Física, nosso conselheiro lá no CREF. Então, cumprimentando o Fernando, que está conduzindo muito bem aí a nossa audiência pública, cumprimentar todos os deputados que aqui estão. E isto, Fernando, remete ao comprometimento de toda a Assembleia Legislativa em torno da causa dos esportistas catarinenses. Cumprimentar as demais autoridades de órgãos colegiados aqui do Estado de Santa Catarina, que se referem ao esporte de uma maneira geral, às federações, ao Conselho Estadual de Esportes. Cumprimentar o nosso colega Pitanga aí, que trouxe uma referência e um embasamento técnico-científico muito bom em relação à pandemia. Enfim, cumprimentar a todos e esperar que o resultado dessa nossa audiência pública tenha um eco no governo do Estado e uma nova direção em relação aos decretos e portarias em referência ao esporte catarinense. Quero fazer uma fala muito específica aqui nesse primeiro momento em defesa de todas as arenas esportivas, complexos esportivos, de todos os esportistas catarinenses que estão há mais de um ano sendo privados de sua prática esportiva. Do ponto de vista técnico e científico, nós já temos conhecimento aqui entre nós, sobretudo, dos benefícios do esporte. Nós precisamos levar isto ao governo do Estado, ao conhecimento daquelas pessoas que escrevem os decretos, que escrevem as portarias, sensibilizá-los para que, além da nossa discussão interna aqui, isto tudo seja de conhecimento daquelas pessoas que escrevem a normatização. Eu quero dizer, então, que nós estamos aqui na defesa para a flexibilização dessas atividades das mais de 500 escolas de esportes que nós temos registrado no nosso conselho, dos mais de 2 mil profissionais que atuam diretamente no esporte aqui em Santa Catarina e que há mais de um ano não encontram caminhos ou meios da subsistência dos seus negócios e, muitas vezes, das suas famílias. Então, a discussão aqui é muito além da questão técnica, da questão social, sobretudo, está num direcionamento e numa definição política em relação a outros estabelecimentos, outros locais que, no meu entendimento, ou no entendimento dos profissionais de educação física, são vetores ainda maiores de transmissibilidade do vírus do que os centros esportivos, as escolas de esportes e outros locais onde se pratica o esporte. Então, o nosso apelo, enquanto Conselho Regional de Educação Física, é que esta audiência pública se traduza em um novo vetor, em uma nova direção para os decretos e portarias a nível de governo do Estado. Então, desta forma, eu quero parabenizar o deputado Fernando Kreling, que tem sido um defensor da educação física, da atividade física na Assembleia Legislativa e tenho certeza, juntamente com os demais deputados que aqui estão, isto tem se tornado efetivamente. Quero utilizar uma frase aqui, já desde o início, que o governo tem utilizado. Nós precisamos aprender a conviver com o vírus. Ele vai continuar aí. E se nós não encontrarmos o caminho para flexibilizar as atividades, se algumas pessoas que nós não queremos, obviamente, que ninguém esteja morrendo por conta do coronavírus, muitas empresas, muitos profissionais, profissionalmente, vão estar morrendo porque nós, enquanto entidades, de uma maneira geral e, sobretudo, enquanto governo, estamos privando essas pessoas do seu trabalho. Então, a fala do CREF aqui vem muito mais nessa direção da defesa, da flexibilização em todos os níveis de gravidade para que essas entidades possam funcionar, seguindo todos os protocolos, porque nós precisamos, antes de tudo, preservar a vida. Então, fica o nosso apelo aqui, deputado, junto com toda a Assembleia Legislativa, para que a nossa voz seja ouvida junto ao governo do Estado para a flexibilização das atividades em todas essas arenas esportivas. Muito obrigado pelo momento. Obrigado, presidente Irineu. Quero agradecer de uma forma muito carinhosa todas as pessoas que nos acompanham pela TVAO e as pessoas que estão no YouTube. Já passamos de mil pessoas acompanhando pelo YouTube para vocês verificarem como esse tema é importante e como essas pessoas estão há tanto tempo aguardando por esse momento para ter a fala e poder levar ao Executivo Estadual esse apelo de todo o segmento. Também dizer para vocês que todas as pessoas que estão mandando mensagens pelo YouTube, nós estamos fazendo as anotações e levaremos também ao Executivo Estadual todos esses questionamentos, as dicas e sugestões. Com a palavra, agora, Michele de Souza, que é a nossa presidente do SED, Conselho Estadual de Esportes. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a iniciativa do deputado Fernando Krelli, agradecer também a Comissão de Educação, Cultura e Desporto na figura aqui representada pelo seu vice-presidente deputado Cobalchini por ter aceito a proposição dessa audiência pública. Para nós, da área esportiva, é muito importante esse momento, essa convivência com esse grupo seleto de pessoas que podem expor, que podem auxiliar na direção, no direcionamento do regramento da atividade esportiva no Estado. Queria agradecer também a incansável colaboração dos nossos conselheiros do Conselho Estadual de Esporte pelos importantes debates que a gente tem tido durante o ano especial, nesse ano de pandemia, de forma remota, a maioria das vezes. Eu vou iniciar aqui a minha fala primeiro com uma reflexão, deputado Fernando. É inegável que nós estamos diante de um problema mundial para o qual nós não estávamos preparados. Mas se, por um lado, há um ano atrás nós não sabíamos o que a gente ia enfrentar, hoje nós conseguimos ter um norte a seguir, embora esse processo, ter um norte não significa menor gravidade. Nós continuamos com um processo extremamente grave. E esse norte que eu estou me referindo, quase que na sua totalidade nós devemos à ciência. E eu gostei muito da fala do Dr. Pitanga aqui. Se a gente for, eu sou pequena perto do que ele, vou falar pouco perto do que ele falou aí, trouxe de referência, mas se a gente for fazer uma breve pesquisa no PubMed, que é um motor de busca de bases de dados e literatura científica na área da biomedicina, a gente encontra, utilizando o termo COVID-19, nós encontramos mais de 120 mil artigos publicados, isso em um ano, nós estamos falando um pouco mais de um ano de pandemia. E se a gente restringir um pouco mais a busca, falando em COVID-19 e atividade física, são mais de 2 mil artigos. Então, em um ano de produção, nós temos muita coisa. E buscando esses artigos científicos com uma rápida busca, é consenso a importância da prática de exercício físico durante a pandemia, por todos os motivos que o doutor Pitanga já colocou. A gente pode citar benefício, a melhora da imunidade, controle de peso corporal, a gente está vivendo aí uma epidemia da obesidade que foi agravada, sim, pela COVID-19, não temos a menor dúvida, melhora da saúde mental, controle também das doenças crônicas não transmissíveis, exemplo de diabetes, desepidemia, doenças ditas da modernidade, hipertensão arterial, que por sua vez, esse controle tem uma relação inversa com a gravidade da COVID-19. Se a gente parar um pouquinho para pensar sem enlouquecer, vamos dizer, tudo que aconteceu nesses últimos 12 meses, a sensação que a gente tem é que o mundo da forma como nós conhecíamos, ele virou de pernas para o ar, ele praticamente não existe da maneira como a gente conhecia. Especialmente falando no meio esportivo, se a gente for fazer uma análise, campeonato de futebol, automobilismo, as diversas outras modalidades esportivas, onde circulam bilhões de dólares foram interrompidos, até mesmo as Olimpíadas adiadas. Então, falando disso, é verdade que essa pandemia, ela desatou não apenas uma crise sanitária, mas, como colocado também pelo professor Irineu, uma crise social e econômica, que também é importante. quando a gente fala de saúde, falar de crise econômica também é muito importante, tem uma relação direta com a saúde. Então, dessa forma, é inegável que esporte, atividade física e educação física foram particularmente muito atingidos nesse processo. Agora, depois de um pouco mais de um ano dessa pandemia, do início, pouco a pouco as atividades estão sendo retomadas, não está sendo diferente com as atividades esportivas, embora nós tenhamos muitas dúvidas e precisamos ter uma atenção um pouco mais especial em relação a esse processo. Dito isso, por quê? Porque não resta nenhuma dúvida que o exercício físico e o esporte, em geral, eles são benéficos, nós já falamos aqui, eu acho que isso é consenso, nós precisamos buscar meios de fazer com que aconteçam de forma segura. E aqui, eu acho que um dos pontos importantes da minha fala é que nós, da área esportiva, nós precisamos estar juntos com a Secretaria de Estado da Saúde e aqui eu vou fazer um apelo ao Eduardo Macari, que é o superintendente da Vigilância em Saúde, aqui representando a secretária Carme Zanotto, que quando as decisões, os regramentos para essas atividades forem definidas, deputado Fernando, nós precisamos ser ouvidos e ainda, vou dizer mais, nós precisamos ser protagonistas nesse assunto, porque nós entendemos de esporte, nós entendemos de atividade física, a Secretaria de Saúde onde vai fazer o seu regramento junto com toda a equipe, mas nós precisamos ser parte ativas nesse processo, para que nós possamos juntos definir um caminho mais assertivo, para que não aconteça o que hoje acontece, por exemplo, que foi a fala inicial do deputado Fernando, para que nós não tenhamos documentos contraditórios que acabam mais confundindo a comunidade esportiva do que norteando. Infelizmente, essa é hoje a nossa realidade, nós temos alguns documentos que são contraditórios sim, embora reconheça o extremo esforço da Secretaria de Estado da Saúde, mas existe uma necessidade de a gente agrupar, aglutinar esses documentos num único documento para facilitar o entendimento da comunidade esportiva. Então, eu venho com esse apelo para que exista diálogo, para que nós estejamos escutados, chamados, e superintendente Eduardo, pode ter certeza que todos que estamos aqui, nós queremos contribuir, encontrar o melhor caminho para que o esporte possa ser praticado e que possa ir ao encontro da filosofia de trabalho na saúde pública. Uma coisa importante também que eu preciso falar... Se puder finalizar, presidente. Desculpa, Fernando, estou encerrando aqui. que a gente precisa cumprir esse regramento sanitário. Se diz que não pode ter confraternização nos finais dos jogos, vamos respeitar essa regra para que a gente possa, com certeza, dar continuidade à atividade. Então, eu vou encerrar aqui minha fala com uma afirmação. A certeza de que o exercício físico e a prática esportiva realizada de forma segura trarão muito mais benefícios do que risco à população. Isso não há dúvidas. Deputado Fernando, pode sempre contar com a gente, os colegas também do Conselho Estadual de Esporte, porque foi preciso nessa batalha aí. Muito obrigada. Ok, presidente. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra até o deputado Alba, mandou mensagem que ele já tem agenda e assim como o deputado Kennedy e Maurício me pediram a palavra justamente pela agenda e a gente entende, uma segunda-feira a agenda deles que eles estão na base, a agenda é bem corrida. Então, passa a palavra ao deputado Alba. Microfone, deputado. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, deputado e amigo Fernando Kreling. Na sua pessoa, cumprimento todos os deputados que estão conosco nessa importante audiência pública. Deputado Maurício, deputado Cobalchini. Quero cumprimentar de forma muito especial também a todos os profissionais de educação física que estão presentes, que dão a sua colaboração para o tema tão importante para a saúde pública do estado de Santa Catarina. Todos nós temos a convicção científica que o esporte faz bem para a saúde. como a Michelle falou agora há pouco, o esporte faz bem para a autoestima, faz bem para a imunidade, faz bem para o corpo, faz bem para a mente e também combate e previne inúmeras doenças. Previne o diabetes, previne a hipertensão. Então, nós queremos entender o que faz o estado de Santa Catarina proibir a prática esportiva, mesmo que de forma recreativa, se a prática esportiva regrada, aplicada com medidas sanitárias diante do atual cenário, se ela faz bem para a população. Essa é a grande questão que envolve o nosso trabalho enquanto deputado, ao lado do deputado Fernando, fazer com que o COES entenda definitivamente que a prática esportiva, mesmo que de forma recreativa, que o futebol, que os campos de sóccer, por exemplo, um exemplo só, eles não são uma mera pelada, uma mera descontração, eles fazem bem para a saúde individual e para a imunidade daqueles que estão praticando o esporte e assim com as demais modalidades também. E na medida em que isso for definitivamente entendido pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo COES, que a gente possa ter a liberdade segura de praticar todas as modalidades esportivas no Estado de Santa Catarina. E é possível. E não é um político, um deputado que está dizendo isso daí, é a ciência que fala isso daí. São os profissionais do esporte, o Conselho de Educação Física que fala isso, é a própria medicina que fala que melhora a imunidade, que melhora a autoestima, que faz bem para o corpo, que faz bem para o pulmão, que faz bem para o coração, que faz bem para a mente, a prática de exercício físico. Então, não me entra na cabeça uma determinação que seja anticientífica, haja vista que a ciência define que a prática de esportes faz bem para o indivíduo como um todo. É isso que nós queremos saber e é essa provocação que a gente tem que fazer para o COES do porquê da não liberação do esporte, mesmo que de forma recreativa em Santa Catarina. e é essa a provocação que nós temos que fazer. E o COES, ele, ao tomar a decisão, ao tomar a decisão de editar uma portaria, ele tem que ouvir os especialistas na área, ele tem que ouvir o Conselho de Educação Física, ele tem que ouvir os profissionais do segmento para que ele possa fazer normativas que atendam a prática esportiva segura. É isso que nós defendemos na Assembleia Legislativa. Essa é a bandeira que nós defendemos a prática esportiva praticada de forma ampla e de forma segura. E nesse contexto, deputado Fernando, tu tens o meu apoio total, assim como o Conselho de Educação Física tem, assim como todas as modalidades esportivas do Estado de Santa Catarina tem. Estou à disposição, no que eu puder contribuir, contem sempre comigo. Obrigado, deputado Alba. Eu vou passar a palavra, só peço para que todos possam ficar no tempo de três a cinco minutos. Passar a palavra para o vereador Duda, que é proprietário de um complexo esportivo, para que a gente faça um bate-bola também, um deputado fala, alguém que está lá na ponta também possa falar, para que a gente possa equilibrar. E, na sequência, já o deputado Maurício Scudillac. vereador Duda, que é o Eduardo Roberto de Souza Freitas, lá de Rio do Sul. Acho que está travado aqui. Sim. Então, já que o Duda deu um probleminha na internet dele, eu passo ao Leonardo Kretzner. Leonardo? Oi? Está ouvindo? Opa, o Duda já... Então, ouvindo aqui, Duda. Deu certo. Pode ser? Boa tarde. Como o Fernando falou, então, eu sou vereador aqui na cidade de Rio do Sul. Estou aqui representando o Alto Vale, junto com o James, aqui de Itaió. Sou empresário também da área. Sou formado em Educação Física também. Tenho uma pós-graduação em treinamento de esportivo. Então, a gente vem há um ano e um mês aí parado. Estamos tentando, nesse um ano e um mês, ter voz ativa, junto ao COS, junto ao Governo do Estado. E até agora, não tivemos êxito. Então, gostaria de agradecer o deputado Fernando Krillin por abrir as portas, fazer essa audiência pública. Todos os deputados, não vou citar nomes aqui para não esquecer ninguém, mas agradecer de coração a todos os deputados que estão abraçando a nossa causa. O pessoal, as entidades, o Conselho de Esporte, o Estadual, o CREF, a FESPORT, que estão participando, os doutores que estão aqui para dar um embasamento científico para a gente. Então, muito importante essa reunião e é basicamente em cima do que a Michele falou, que seria a minha fala. Eu acho que a gente precisa ser ouvido, como o Alba falou agora também, antes que sejam criadas essas portarias e se saiam fazendo os decretos, que a gente seja ouvido. A gente é o pessoal que está na linha de frente, a gente que está sofrendo na pele, é nós que estamos sangrando, na verdade, nesse momento. A gente sabe que não é mais uma crise só de saúde, vai ser uma crise econômica, vai dar um impacto social muito grande, então a gente precisa começar a pensar nesses pontos também, além de só na saúde. Puxar um ponto aqui que eu bato muito na tecla aqui na nossa região, que o futebol, na verdade, está parado para quem é regularizado, para quem paga as traxas, para quem paga impostos, para quem paga os alvarás, para esse pessoal, os empresários, esse pessoal sim está se sentindo na pele. Mas o futebol clandestino continua rolando, a gente sabe que o futebol não está parado, ele está parado para quem ajuda o governo, o governo não está olhando para esse pessoal. Então, a gente sabe que o futebol clandestino continua existindo, e aí eles não conseguem criar protocolos no futebol clandestino, ninguém vai passar álcool em gel, ninguém vai respeitar o uso de máscara, ninguém vai respeitar o distanciamento social. Então, esse é um problema. Então, dentro do nosso complexo, a gente conseguiria controlar tudo isso. O que a gente pede desde o início é isso, essa reunião que a gente está tendo hoje aqui, para que a gente monte protocolos. Inclusive, foi a primeira fala da governadora, quando assumiu na semana passada, ela falou que não teriam mais medidas proibitivas e sim medidas restritivas, que é isso que a gente vem pedindo desde o início. Acho que a gente, esse grupo que a gente conseguiu reunir hoje à tarde aqui, será que esse grupo não é capaz de criar protocolos para que a gente volte a trabalhar? Vocês entendem que um comércio, um ano e um mês parado, a gente não tem mais para onde correr. Financeiramente, está todo mundo no vermelho, campos, complexos esportivos, ginásios, que seja, a maioria grande, a maioria 90%, a gente pode colocar que são terrenos locais alugados, locados, e são terrenos grandes, são alugueis caros, então a gente sai com despesa fixa muito alta por mês e a gente precisa ser olhado um pouco esse lado agora também. Eu não vou entrar nos dados científicos, técnicos, porque a gente tem os doutores aqui que já vão falar sobre isso, se a gente fizer uma busca rápida no Google para achar sobre a eficácia das atividades físicas para aumentar a imunidade, para a prevenção do Covid, a gente vai achar facilmente, se a gente fizer uma busca rápida no Google, então não sou eu que vou precisar falar sobre isso, de ter os doutores aqui que vão colocar um pouco melhor essa parte. Então, é um pedido que a gente faz, é um apelo, Eduardo Macari está participando aqui, representando o governo, a gente espera que ele leve esse pedido de apelo para a governadora, o pessoal do POS, o pessoal que decide isso, para que antes que seja feita a próxima portaria, o próximo decreto, que a gente possa voltar a trabalhar, que a gente crie protocolos juntos com o pessoal técnico da área, é isso que a gente vem frisando desde o início, as decisões vêm sendo tomadas sem ter técnicos da área junto, então agradecer novamente a oportunidade aqui, representando os complexos esportivos aqui, criamos uma associação, estamos nos organizando os complexos esportivos de Santa Catarina, para que a gente tenha a voz ativa, que a gente seja ouvido, porque a gente realmente está no fundo do poço. Muito obrigado, especial, o Fernando. Obrigado, vereador Duda, também profissional de educação física, quero agradecer a presença, do doutor Arthur Herdi, médico cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ex-presidente da Sociedade Catarinense de Medicina do Esporte. Então, passa a palavra ao deputado Maurício Scudillac, e na sequência, o doutor Arthur Herdi. Obrigado, deputado Fernando Krain, que preside essa sessão, saudar a todos os esportistas, saudar a todos os esportistas, porque todos os proprietários de quadras esportivas do Estado, de quadro de futebol society, quase a sua totalidade, todos vêm também do esporte. Saudar o deputado Fernando, que tem conduzido essa questão na Assembleia Legislativa, nos colocar à disposição ante as incoerências que têm sido apresentadas pelo COES, pelo governo do Estado, para manter fechados esse tipo de estabelecimento. Eu entendo que nós devemos, junto com a FETFOR, junto com o Fernando, Fernando conduzindo essa questão, termos uma audiência com o COES, deputado Fernando, e mostrar caso a caso. Nós temos município que está proibindo, para se ter uma ideia, o tênis de campo, onde um atleta fica a 15 metros do outro para a prática do tênis de campo. Os campeonatos estaduais, nós temos um modelo do campeonato de Santa Catarina, que está transcorrendo normalmente, e que nós não vemos nenhum problema para o funcionamento do campeonato. além do que essas que são televisionadas, os campeonatos estaduais, servem ainda como distração, como envolvimento da população que fica em casa e que assiste esses campeonatos. Eu visitei várias quadras durante esse período. Quero mandar um abraço pessoal do Itaió, para o Capilé, para o nosso amigo do Alto Vale, que o Eduardo falou. estive lá no Rafinha, em Mafra. Como é bom, lá tinham alguns alunos de escolinha que estavam lá, todos na ânsia de verificar o funcionamento imediato. As pessoas que saem do seu trabalho estressando, o doutor Arthur deve falar alguma coisa sobre isso. É louco para aquele horário depois do trabalho, praticar um pouco de esporte duas, três vezes por semana, saudável e ajuda muito nesse combate da pandemia. Então, a gente viu em Chapecó o que está resolvendo a questão do Covid. O que é? É identificar rápido quando tem. nós tínhamos a questão que você fazia um exame, te mandava um para casa, o resultado saía dali sete dias. Ora, a solução do Covid é nas pessoas que são diagnosticadas que isso seja rápido, que ele seja separado das demais pessoas, que não continue o contágio, que ele receba a medicação necessária, algum não preciso nem de medicação, é só do isolamento e nós já teremos daí a solução do problema. Então, de nossa parte, eu vejo como a liberação da prática esportiva saudável como atividade física e vocês estão fazendo milagres, a maioria ainda mantendo professores, pagando com todo esse tempo de atividades aí que são suspenas. Então, como esportista, fui atleta, vice-campeão estadual do amador de futebol do atleta, presidente de liga, então conheço a atividade e quero me colocar à disposição todos vocês, do deputado Fernando aí, para que nós possamos então trabalhar essa questão. Estamos às ordens, Fernando, e vamos nessa luta, eu acho que tem que ser urgente, essa reunião da FESPORTE, da Assembleia, de algum representante, ou alguns representantes, como o COIS para a liberação dessas atividades. Obrigado, deputado, deputado Maurício de Lark, também um defensor junto conosco dessa causa. Então, passo a palavra agora ao doutor Arthur Herdi, agradeço, doutor Arthur, sei da sua correria, o dia a dia aí, ainda mais nesse momento complicado, mas o senhor dar um pouco da sua experiência, passar um pouco dessa experiência para nós aqui é muito importante nesse momento. Com a palavra do doutor Arthur Herdi. Boa tarde, Fernanda, vocês conseguem me ouvir bem? Beleza. Primeiramente, obrigado pelo convite e parabenizar a vocês por esse esforço, é fundamental os segmentos envolvidos, da sociedade, nessas medidas, em tudo que está acontecendo hoje em relação à pandemia, sejam ouvidos, eu acho que alguém falou isso, e realmente isso é fundamental, porque muitas vezes os tomadores de decisão da parte da saúde na qual eu faço parte, eles pensam muito no problema macro e acabam tomando decisões de uma abrangência muito grande que tem por um objetivo obviamente positivo, mas acaba tendo os famosos efeitos colaterais que a gente tem, é um termo muito comum dentro da medicina, e esse efeito colateral ele não pode ser pior do que a própria doença, a gente tem ouvido falar muito isso na área da economia, na área do esporte e do exercício, eu acho que isso é uma coisa extremamente relevante, porque do ponto de vista individual realmente não existe nenhuma dúvida que o exercício ou o esporte ele é extremamente benéfico para o praticante, para o exercício, saiu agora recentemente uma pesquisa mostrando que os indivíduos sedentários eles têm seis vezes mais chances de morrer do que o indivíduo que pratica atividade física, então vejam como isso realmente impacta na vida do ser humano que fica doente, e a gente sabe obviamente que eventos, tudo que existe, qualquer tipo de contato pessoal, existe sim um risco, então a gente também teve agora conhecimento de uma pesquisa recente lá dos clubes de futebol de São Paulo, onde 11% dos jogadores tiveram exames positivos, sem que nenhum deles tivesse sido internado ou sequer manifestado assim em um caso importante de doença, então o que a gente pode ver com isso é que de fato é muito importante a atividade física como proteção individual, existe sim um risco das pessoas convivendo, seja em esportes coletivos ou até mesmo em alguns eventos, obviamente que existe algum risco de contaminação, mas dentro do ambiente do esporte, dos protocolos que a gente vem utilizando, dos protocolos de testagem onde a gente inclusive identifica indivíduos totalmente assintomáticos com exame positivo, ou seja, oportunidade de isolar essas pessoas e o fato da gente poder conscientizar os praticantes de exercícios e de esporte da importância deles tomarem cuidado com seus familiares, ou seja, eles tiveram uma, vamos colocar aqui o futebol, teve uma partida, então eles já sabem que eles têm que ficar pelo menos uns sete dias mais ou menos em afastamento das pessoas que podem ser por exemplo vulneráveis, ficarem mais atentos aos sintomas, então eu acho que realmente está na hora da gente sentar junto, elaborar protocolos, criar algumas regras, algum tipo de determinação, algum tipo de sugestão, lembrando que tudo que a gente faz hoje no Covid, praticamente tudo, é muito empírico, a gente parte de observações, a gente vai aprendendo junto com a doença, é uma doença nova, sem precedentes, e a gente precisa se atualizar constantemente nas medidas, nos tratamentos, nas recomendações, de acordo com o que a gente vai evoluindo também com a experiência da doença. Então eu queria deixar aqui meu relato positivo a essa ação, parabenizar os envolvidos, me colocar à disposição e deixar a convicção que o exercício e o esporte é um benefício, por mais que exista algum risco, esse risco é muito menor do que o benefício que ele causa, não só para o indivíduo, como para todo o imporno dele, toda a economia, todo esse giro que vira em torno da atividade física e do esporte, a gente não pode deixar realmente isso morrer, porque isso é um segmento importantíssimo para a sociedade, para o indivíduo e para o coletivo. Então fico à disposição de vocês aí para o que foi necessário e parabenizo mais uma vez a todos os envolvidos. Muito obrigado, doutor Arthur, obrigado por ceder o tempo do senhor para que possa auxiliar principalmente as pessoas defensores do esporte e do exercício físico e da atividade física aqui no nosso estado. Então muito obrigado. Passo a palavra ao deputado Valdir Cobalchini. Tem que ligar o áudio. Então passo a palavra, até acho que o deputado Cobalchini está com o vídeo desligado, ao Ed Pereira, secretário de Cultura e Esporte e Lazer de Florianópolis e idealizador das arenas públicas de esporte na praia. O presidente está me escutando? Ouvindo. Primeiro, novamente reforçar e parabenizar sobre a audiência pública. Acho que é fundamental essa conversa que está tendo agora à frente da Assembleia Legislativa. Eu realmente sou cobrado diariamente sobre posicionamentos. Eu tive algumas conversas já com a Vigilância Municipal e logicamente que a gente como prefeitura acaba acompanhando as decisões da Vigilância Estadual. Eu acho que o esporte, eu venho falando para todo mundo que é a única vacina que todos têm direito nesse único momento. Enquanto a gente está vacinando a população, principalmente mais idosos, o esporte é o que há de direito para todo mundo. A prática esportiva, seja ele em uma arena de esporte de praia, seja pedalando, seja até mesmo jogando a sua pelada. Acho que a gente precisa criar regras, entender um pouco como funcionam essas arenas na prática e quem sabe ao invés de dizer não e criar decreto restringindo e fechando essas arenas, que elas pudessem não ter a sua lanchonete funcionando naquele momento, não aglomerando pessoas, mas acho que não deixando que as pessoas possam fazer a prática esportiva. lembrando que a saúde quando toma essa decisão ou até mesmo por falta de diálogo ou até mesmo a decisão vindo do governo do Estado, ao meu ver, me parece que está dando as costas para quem pode ser o grande parceiro desse momento do Covid. Então, hoje, uma pessoa que vir a pegar Covid como eu já peguei Covid e eu, graças a Deus, pratico esporte, acho que esse é um dos motivos que me fez não precisar ocupar leites da UTI e outros equipamentos. E eu espero que a população não seja em nenhum momento recebe uma negativa do governo do Estado daqui para frente para que possa dar continuidade na sua prática esportiva. E eu espero, eu vi vários encaminhamentos muito nessa linha, Fernando, presidente da comissão da audiência pública, que a gente possa ter no mínimo um encaminhamento, que esse encaminhamento fique muito claro que daqui para frente nenhuma decisão de um novo decreto possa ser proibir algo no esporte sem antes dialogar com essa frente com essa comissão. E quem sabe como o Covid vai continuar por muito tempo na nossa vida, que aqui possa-se criar uma frente parlamentar e acompanhar os trabalhos da saúde quando se diz respeito à questão de decreto restringindo o esporte que nos escute, escute nós como esportista e quem está à frente dessa pasta, assim como eu, como a Fê Esporte, em nome do Kelvin e toda a sua equipe, eu acredito que nós estamos trabalhando para ajudar as pessoas a vencer esse momento do Covid e o esporte é ferramenta fundamental para isso. Novamente, muito obrigado a todos que estão participando, em especial o Pablo, que mais me cobra da Arena de Esporte de Praia, que acho que é um legado que a gente tem deixado aqui no município. Ed, muito obrigado, obrigado pela parceria, por estar conosco nessa nobre causa. Passo a palavra ao James Stringari, que é o presidente regional e vice-presidente estadual da Associação Catarinense de Complexos Esportivos. Só o microfone, James. Deu certo aqui. Então, boa tarde a todos, agradecer a oportunidade aqui, junto com o Duda da Arena Society também. Em nome dos proprietários das quadras esportivas de Santa Catarina, do complexo esportivo que a gente está fundando aí e já está conseguindo colocar bastante associados, mesmo com a situação difícil que a gente está se encontrando, muitos proprietários de quadra hoje já não conseguem mais manter a situação dos seus complexos esportivos, já procurou outro meio de sobrevivência, meio de trabalho e então assim, a gente está numa situação bem complicada, a gente tentou já em vários momentos conversas com vários segmentos do governo também e a gente não consegue entender, vou tentar passar um pouco assim dos nossos entendimentos em relação a estudos de nossa própria autoria até, mas falando um pouquinho desses estudos que foram colocados até pelo doutor Arthur, que colocou que é um estudo recente sobre essa taxa de mortalidade que foi avaliada em indivíduos que praticam atividade esportiva e nos indivíduos que não praticam atividade esportiva, isso é um estudo bem recente de fevereiro, janeiro agora desse ano, onde se encontrou esse resultado de que os indivíduos que são ativos que praticam esportes coletivos ou qualquer esporte de alta intensidade em média 45, 50 minutos de atividade intensa por semana ou moderada, eles tiveram um índice seis vezes menor nessa taxa de mortalidade quando hospitalizados, falando também em praticantes de futebol que é o esporte predominante no Brasil, que no nosso estado é o que está há mais tempo fechado também e sofrendo mais pelos investimentos que demandam em uma quadra esportiva. A nível Brasil, um estudo da CBF fala que apenas 2,2%, 2% dos atletas ou de comissões técnicas e tudo mais envolvidos em jogos de futebol tiveram contaminação pelo Covid e a gente não tem casos de atletas, principalmente dos praticantes do esporte coletivo, de que eles tenham tido agravamentos nas suas situações e sim melhoras rápidas inclusive pelo fato de ter uma atividade imunológica mais bem desenvolvida também. Então a gente gostaria muito de ser ouvido até pelas palavras do próprio diretor da Organização Mundial da Saúde que no novo na nova sugestão de práticas de atividades físicas que eles colocaram em divulgaram em novembro do ano passado, ele fala muito disso, que a atividade física e o exercício físico eles são muito importantes para esse momento que a gente está enfrentando esse tipo de situação, essas doenças, essas enfermidades que estão acontecendo, então que isso seja levado em consideração e que a equipe técnica do governo realmente ouça, como a Michelle também comentou, realmente ouça quem é da área, quem está vivendo o dia a dia disso aqui, a gente tem levantamento por exemplo das nossas quadras a nível estadual, aí alguém talvez vai comentar mais para frente, mas a gente fez um levantamento do tempo que nós conseguimos ter as nossas quadras abertas e dos indivíduos que frequentaram os nossos complexos esportivos, não tivemos nenhum óbito, nenhum, no estado de Santa Catarina durante esse um ano, nenhum óbito de praticantes de atividade esportiva nas quadras comerciais, nos nossos campos de futebol, por exemplo, então isso evidencia que não é o futebol coletivo, recreativo, as quadras esportivas que são o vilão dessa história que estão colocando aí para a gente, e para finalizar, falar um pouquinho dessa questão dos fatores de risco que o pessoal comenta muito que talvez vai ter a contaminação dentro das quadras e tudo mais, mas sabe-se que o esporte coletivo, que a atividade física, não o esporte coletivo só, mas a atividade física em geral, ela melhora a capacidade, o convívio social das pessoas e hoje com esse isolamento até a imposição de lockdown em alguns segmentos, que a gente vai dizer que seria o nosso, a gente aumenta os níveis de depressão, de hospitalização e várias outras enfermidades que se potencializam pelo fato de as pessoas estarem reprimidas na sua atividade física. Então, a gente pede que haja realmente por parte do governo o entendimento de que os profissionais da área precisam ter voz às vezes para auxiliar na promoção da atividade física. É isso aí, muito obrigado. Ok, obrigado, James. Passo a palavra agora ao José Abraão da Silva de Lages. Até só solicito para que a gente possa respeitar o tempo de três minutos, porque nós temos ainda sete pessoas inscritas e aí passaremos para o Executivo Estadual a palavra, tanto para a FESPORT como a Vigilância Sanitária. Boa tarde a todos. Bom, falado muito acho que nós estamos com problema na conexão, José Abraão, acho que terá que sair e retornar novamente, justamente porque a conexão está falhando. Na sequência, eu já lhe passo a palavra, então passo a palavra agora ao Leonardo Kretzner. Kretzer. Boa tarde a todos. estão ouvindo? Oi, boa tarde, estão ouvindo? Perfeito. Então, meu nome é Leonardo Kretzer, também sou profissional de educação física, tenho uma arena de futebol social aqui em São José, Santa Catarina. Primeiramente, boa tarde a todos aí, principalmente ao deputado Fernando, que é o mentor de tudo isso aqui. Eu vou ser o mais breve possível no que eu tenho para falar. A gente tem que tentar, eu não vou entrar, eu tenho uma empresa que está sofrendo muito com essas restrições, eu não vou entrar muito no mérito da questão de que a gente precisa pagar nossas contas, temos funcionários, IPTU, essa coisa toda, porque a gente sabe que há um ano a gente está falando isso e não está sendo ouvido. O que eu preciso passar para todos é que nós temos um grupo de WhatsApp com duzentos e poucos proprietários de quadros de futebol society, só de futebol society em Santa Catarina. eu fiz uma pesquisa, eu recebi na minha caixa de e-mail 93 empresas que passaram o seu CNPJ, a quantidade de pessoas que frequentam o local, a minha quadra, por exemplo, é em torno de 600 mensalistas por mês, tem quadra que, eu tenho duas quadras, tem gente que tem quatro quadras, cinco quadras, então tem locais que passa mil, mil e quinhentas pessoas. E aí a gente foi fazer um estudo para saber a real mortalidade de indivíduos que pelo menos uma vez ou duas vezes por semana jogam futebol ou fazem uma atividade de alta que aumente a sua frequência cardíaca, né? E a gente não teve nenhum óbito com o número de 65 mil pessoas. Aí você vai, pô, são 65 mil sortudos? Não, não são, são pessoas que estão ali praticando, fazendo uma atividade física, que é o que todo mundo está falando. E é o que eu acho que a gente tem que apresentar para essas pessoas que assinam os decretos, não só falar que atividade física é saúde, porque quando eles assinam esses decretos, eles já sabem disso, ah, atividade física é saúde, é um clichê, mas eles não dão muita bola para isso, a gente precisa apresentar números e talvez eles não acreditem numa pesquisa feita pelos proprietários de quadra mesmo, mas é muito simples, se eles forem hoje na porta dos hospitais aí que tem, sei lá, 300, 400 pessoas esperando um leito de UTI, pergunta para aquela pessoa, faz uma pesquisa simples, quem ali faz uma atividade física de alto nível, né? Porque às vezes a atividade física ela fica muito, às vezes o cara vai dar uma caminhadinha no parque ou sai de bicicleta com o filho no final de semana, o cara já acha que ele não é sedentário, mas isso não, a gente sabe que não é uma atividade física de alta intensidade como é o futebol, o beat tênis ou qualquer outro esporte onde você tem uma disputa entre pessoas, né? Então, o que a gente precisa mostrar para eles é que não existe morte ou é muito raro em pessoas que fazem uma atividade física desse nível. Aí nós vamos para a questão do contágio. Ah, mas o cara pode pegar lá na tua quadra e passar para a mãe dele ou para o pai dele e eles morrerem. Só que se proibir o futebol ou qualquer outro esporte, todas aquelas pessoas que não eram suscetíveis a se complicar com a doença, eles passam a ser suscetíveis assim como o pai e a mãe dele que são sedentários. Então, o governo do Estado deveria fazer campanhas na televisão porque se depender da nossa mídia a gente sabe que existe vários interesses que eles não vão fazer mas campanhas para as pessoas que são sedentárias realmente fazerem atividade física porque vai fazer a imunidade delas melhorar e os números eles não mentem, né? A gente já tem um ano de pandemia e a gente consegue saber quem se complica com a questão do Covid precisa ser entubado ou vem a falecer é raríssimo alguém que faça uma atividade física uma, duas vezes por semana que eleva a sua frequência cardíaca. Então, agradeço a palavra aí esses números eles precisam ser apresentados para o COES ou para a Secretária de Saúde para quem for para que eles consigam pô, vamos fazer uma pesquisa então ver realmente se eles estão falando a verdade porque parece que entra o ouvido e sai do outro então agradeço aí a todos e vamos para a frente. Então, Nardo muito obrigado Faço a palavra a Natália Petri Secretária de Cultura e Esporte Lazero lá de Jaraguá do Sul Boa tarde deputado Fernando me ouvem? Perfeito Boa tarde deputado parabéns pela iniciativa parabéns pelo seu trabalho agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo uma manifestação em favor da causa não vou ser repetitiva com relação aos benefícios que o esporte traz à saúde de quem dele participa porque todos aqui foram enfáticos neste sentido principalmente os profissionais da área da saúde os médicos e nós também somos profissionais da área da saúde e sabemos o quanto é importante o nosso trabalho frente à nossa sociedade o setor cultural esportivo de lazer e aqui tratando do esporte está prejudicado há mais de um ano não desmerecendo os demais setores produtivos da sociedade que sofreram prejuízos diante esta ante a pandemia mas nós sabemos que a nossa classe esportiva ela está altamente prejudicada e da forma como está sendo conduzido nós seremos a última roda que vai girar e de fato eu entendo que nós somos os profissionais técnicos que podemos nos manifestar diante deste assunto e nós não somos ouvidos a nossa classe não é ouvida terceiros e respeitando todos os colegiados que decidem os protocolos da COVID mas a nossa classe não é representada nesses conselhos nesses comitês e eu entendo deputado que um dos encaminhamentos deve ser um dos encaminhamentos desta audiência minha sugestão deve ser que haja membros da nossa categoria também representados nos comitês que decidem os protocolos da da COVID 19 tantos foram os decretos que nós ficamos duvidosos até da forma como estão sendo encaminhados a população não entende mais porque toda hora os decretos versam matérias diferentes principalmente a questão do esporte e eu também quero trazer aqui que é o esporte de participação mas a gente muito escuta falar em futebol o esporte não está resumido no futebol nós temos vários segmentos então vamos tratar a questão da forma como ela deve ser tratada é o desporto de participação que está sendo discutido e daí envolve várias modalidades esportivas e inclusive o futebol recreativo os sites mas também nós temos outros espaços que desenvolvem atividades esportivas de participação eu gostaria de me manifestar favorável a que haja um novo protocolo para que possamos o mais breve possível poder nos desenvolver os trabalhos de uma forma integral e não só os sites que estão sendo altamente prejudicados mas os órgãos públicos também deputado nós temos profissionais que atuam diretamente nas nossas secretarias que são contratados pelo bolsa técnico que precisam desenvolver o seu trabalho lá na comunidade com escolinhas nós temos o nosso calendário de eventos que precisa ser desenvolvido os campeonatos de participação aqui em Jaraguá do Sul tem um campeonato de futebol de campo muito tradicional e que também eu estou dando este exemplo mas nós temos o nosso calendário mais de 100 eventos anuais e tudo isso está afeto aquilo que nós comentamos aqui que é o prejuízo à saúde por parte de quem participa do esporte que tem como rotina fazer a sua atividade relacionada ao esporte que há mais de um ano está prejudicado então está prejudicado o cidadão que participe não está podendo desenvolver a sua atividade na integralidade estão muito prejudicados os entes particulares que também desenvolvem o seu trabalho com uma forma de gerar a economia mas também quem desenvolve o esporte na área pública está prejudicado então deputado vou encerrar parabenizando mais uma vez ao deputado aos que participam desta audiência pública mas a minha sugestão é que desta audiência saia um ou dois representantes que efetivamente possam representar a categoria junto ao COIS que é o órgão que define os protocolos relacionados ao COVID e principalmente define aquilo que está afeto a nossa área sem muitas vezes conhecer profundamente tecnicamente o nosso trabalho muito obrigada e vamos torcer para que tão logo possamos voltar a nossa rotina e o nosso esporte possa novamente ser forte como sempre foi no estado de Santa Catarina obrigada deputado e parabéns a todos pelo trabalho ok secretária Natália muito obrigado pela participação passa a palavra ao José Abrão e na sequência o deputado Waldir Cobalchini boa tarde a todos tá ouvindo aí bom todo mundo aí já falou bastante sobre a importância da atividade física para a saúde e para adquirir mais resistência quanto ao vírus então esse assunto a gente não vai nem tocar aqui eu sou representante da Serra Catarinense na Associação Catarinense dos Centros Esportivos então vou falar um pouco do que acontece aqui do que acontece geral no estado todas as nossas quadras durante esse ano trabalharam no máximo dois ou três meses desde março do ano passado até agora então no estado todo quase 200 200 complexos esportivos tiveram aí três meses no máximo que puderam trabalhar então nenhuma empresa no mundo consegue resistir a isso quanto aos protocolos que também foi falado de fazer protocolos esses protocolos já existem pelo COIS a gente tem que cumprir nos períodos que a gente conseguiu abrir quase 30 protocolos de saúde né então não existe que não vai ter protocolos protocolos já existem né outra coisa a gente está preso numa portaria de dezembro que é a portaria 1005 então é essa portaria que que ela tem que ser estudada e bem revista para que a gente consiga estar de forma decente e conseguir trazer o nosso sustento e manter as nossas empresas aí funcionando o pessoal fala muito empresários do futebol empresários do futebol são aqueles as empresas que tem time de futebol empresas grandes nós que trabalhamos com os campos society nós somos pequenos empresários então a gente não tem recurso para ficar todo esse tempo parado é isso que tem que ser levado em consideração outra coisa também no ponto legal aí da pandemia a própria lei 13.979 constituída no ano passado em fevereiro pelo governo federal ela diz no parágrafo 1º do artigo 3º que todas as restrições e todas as ações tomadas em caráter de fechamento de empresa de horário de restritivo ela tem que ser o mínimo necessário só que um ano isso aí não está nem perto do mínimo José não está saindo o áudio não está agora sim então eu estava falando da parte legal da pandemia então tem a lei 13.979 que foi instituída no ano passado pelo governo federal que fala que qualquer medida de restrição de fechamento de empresa de restrição de horário ela tem que ser restrita ao mínimo possível de tempo um ano parado isso aí não é mínimo nunca outra coisa é outra coisa também que isso o pessoal do governo provavelmente não se tocou e não sabe é um artigo que tem na CLT então como todos os cargos públicos eles não são regidos pela CLT então provavelmente ninguém ninguém tem 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 esse esse conhecimento aí na parte do governo no artigo 486 da CLT ele fala que quando um estabelecimento ele é fechado ou restringido temporariamente as suas atividades e alguém é demitido por causa disso o órgão público que fez esse decreto para fechar esse estabelecimento que causou essa demissão do colaborador esse órgão público tanto federal estadual quanto municipal ele que tem que pagar a indenização na rescisão trabalhista então isso é uma coisa que o governo também tem que abrir os olhos porque daqui a pouco vai estar caindo muita processo de indenização por conta disso não só se eu puder concluir porque temos alguns inscritos está ok? não beleza só só para concluir então que não só os complexos esportivos mas toda os comerciantes que se atentarem a isso o governo pode levar um baque muito grande então minha dica era essa protocolos nós temos e as leis existem para serem cumpridas muito obrigado a todos principalmente ao deputado Fernando e a todos os outros deputados que estão abraçando a nossa causa e espero que a gente durante essa semana tenha uma resposta positiva muito obrigado obrigado José Abrão nosso abraço para toda a Serra Catarinense deputado Valdir Covalchini obrigado deputado Fernando Krelin grande amigo grande companheiro integramos a mesma bancada e também a mesma comissão de educação cultura de esporte e o Fernando é nossa referência na bancada e já se tornou uma referência na Assembleia quando se fala de esporte a gente já olha para o Fernando então deputado Fernando deputado Maurício tem certeza que comula com a gente do mesmo pensamento quero também cumprimentar Natália e sinto-se todos cumprimentados Natália que já foi também nossa presidente da FESPORT e grande amiga também de Jaravá do Sul há tantos anos dizer de que a pauta vocês fazem a pauta e de antemão eu quero assegurar o nosso comprometimento seja o meu pessoal seja também o meu na condição de líder da bancada então nós somos nove e seremos solidários também ao colega de bancada o Fernando e que tenha o maior respeito pessoal como deputado e a pauta que ele traz desde o início então estamos juntos técnicas e cientificamente tudo já foi tratado aqui nós já estamos muito convencidos de que esta audiência pública tem que alcançar resultados concretos então desde desde já eu quero hipotecar total solidariedade e apoio a pauta que foi aqui construída seja da palavra dada mas também seja da formalidade se houver a necessidade de formalizar qualquer tipo de documento tenho certeza de que além da minha assinatura do Fernando não falo pelas demais bancadas mas terão já de largada já terão nove assinaturas aqui na na assembleia quero cumprimentar pela reunião pela audiência pública de altíssimo nível pela participação teve uma representação muito importante quero também o Kelvin preciso preciso fazer uma visita lá Kelvin para né como presidente da Fesport termos né um contato a gente como a gente tem no Fernando né que nos traz tudo que acontece no esporte pela confiança que a gente tem nele mas afinal é nas nossas regiões todos temos amigos temos conhecidos é que são integradores desportivos que são professores de educação física das escolas públicas das escolas privadas não há como não ter relações com quem faz o esporte aonde quer que seja né então contem né contem com a gente é uma luta né que ela merece ter o apoio por parte do do governo e nós estaremos juntos né parabéns aí mais uma vez pela pela belíssima audiência pública eu tenho a convicção de que a pauta que foi aqui apresentada é muito possível de ser alcançada desde que a gente continue com essa mobilização que foi feita a partir né dessa audiência pública mas também vocês que estão com essa bandeira empunhada há tanto tempo merecem ter eco aqui dentro da Assembleia Legislativa e penso que essa audiência demonstrou isso claramente tá muito obrigado um grande abraço a todos deputado Cobalquini obrigado pelas palavras realmente desde o início o senhor foi um apoiador da causa na comissão quando apresentei o requerimento o senhor foi o primeiro a se manifestar de forma positiva então agradeço a sua consideração por essa importante causa passo a palavra ao Pablo Augusto Borges e na sequência ao Fred Frederico Leite que é o presidente da Associação das Federações Esportivas de Santa Catarina então Pablo boa tarde escutando deputado ok boa tarde a todos antes de mais nada gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui em audiência pública vários profissionais de educação física gostaria de estar aqui no meu lugar para estar sendo voz então eu estou representando muita gente aqui falando como educador físico há 20 anos que sou como também empresário no ramo de esportes de areia fui um dos pioneiros aqui no estado de Santa Catarina trabalho com isso há 5 anos tenho duas arenas de esportes de areia em Florianópolis e São José que trabalham com vôlei de praia futebol e beach tennis eu vou começar minha fala da seguinte forma todos falaram do mesmo tema então quem vai ficando lá no fundo acaba sendo repetitivo mas eu vou tentar ser breve bem direto nas minhas palavras nós somos parte da solução e não do problema nós somos aliados e não vilões diante disso é simples de se ter uma direção sobre o profissional de educação física sobre os esportes sobre exercício físico certo o doutor Arthur Herdi e o doutor Francisco Pitanga foram duas falas bem embasadas cientificamente então foram falas extremamente importantes aqui não querendo desmerecer ninguém mas as deles foram embasamentos científicos eu acho que é embasamentos científicos que se devem tomar as decisões e não simplesmente embasamentos políticos eu acho que o COS tem que olhar um pouco para isso certo eu sou da seguinte estratégia não as proibições sim as restrições e fiscalizações certo é isso que deve ser feito não se proibir um aliado e sim restringir fiscalizar porque o que que acontece como o doutor Arthur falou o vírus está em qualquer lugar ele está presente nos lugares onde tem esporte está assim como ele está presente também dentro do elevador de um condomínio dentro do supermercado dentro da farmácia ele está presente ele pode ser pego em qualquer lugar certo então o que falta é fiscalização diante das restrições de repente um estabelecimento está agindo de forma errada tem que ir lá e fiscalizar e restringir e não fazer com que todos paguem por um ou outro certo outra coisa ao COS tem que ter uma direção um pouco mais única e mais transparente muitas vezes os decretos ficam muito obscuros diante a nós e não sabe nem o que fazer porque não entende direito dos decretos então a minha percepção é o seguinte nós temos aqui esportes coletivos com contato físico esportes coletivos sem contato físico aonde eu me enquadro minhas arenas e esportes individuais deve ser separado o joio do trigo cada um tem suas restrições específicas e não simplesmente fazer restrições globais para todos esses esportes por exemplo saiu uma nota técnica tentando corrigir um decreto recente e nessa nota técnica eles botaram os esportes individuais também um surf por exemplo proibir a pessoa de surfar olha que absurdo então como é que a pessoa do COS eu gostaria de saber qual é o critério científico para a pessoa eximir uma pessoa de surfar certo falando um pouquinho rapidamente sobre os esportes de areia que é a minha bandeira como empresário é um espaço uma quadra que tem 200 metros quadrados o vôlei de praia o futebol e o beach tênis onde 4 ou 6 pessoas jogam e ao ar livre então é um absurdo tem 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 probabilidade de pegar tem como em qualquer lugar tem mas tem que tem que entender que que não faz sentido se a gente fica realmente sem palavras né para levantar nossa bandeira e doutor deputado fernando crele eu queria levantar um último assunto aqui para o senhor para levar para frente essa bandeira que é um que é uma coisa que está incomodando muito os profissionais de educação física sobre a vacina ano passado nos chamaram nos chamaram como linha de frente caso precisassem para estar lá em hospitais né e onde precisassem os profissionais de educação física e agora na hora da vacinação não nos chamaram chamaram só os acima de 60 anos então agora cadê a linha de frente lá atrás nos chamaram e agora que a gente tem que também estar sendo prioridade na vacina não nos chamam qual é o critério para isso certo essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer gostaria que o senhor levasse para frente isso e outra coisa por que que os obesos não são prioridade na vacinação levaram apenas a questão da idade se grande grande parte da mortalidade de covid é por causa da obesidade por que que eles também não estão nessa linha de frente de vacinação queria agradecer a oportunidade por estar falando aqui nessa audiência pública deputado Fernando acompanha o senhor desde o ano passado nos parabéns pela sua luta e agradecer também ao vereador Ed Pereira que é um vereador que abraça a causa aqui em Florianópolis assim como eu e demais colaboradores obrigado pela oportunidade obrigado pela participação pelos dados técnicos científicos Pablo extremamente importante para que a gente possa fazer realmente o governo do estado ter uma visão um pouco diferente do que está tendo até o momento passo a palavra para o Frederico Leite e na sequência Maurício Furman professor Maurício Furman boa tarde Fernando boa tarde a todos obrigado pelo convite eu venho aqui defender eu sou presidente da FESC associação das federações esportivas de Santa Catarina e venho na defesa cara de que a gente possa fazer os nossos eventos todas as federações tem os seus protocolos já estamos trabalhando ou já estamos há um ano trabalhando em cima desses protocolos né é usar de exemplo um evento de motocross tá como que a gente vai não deixar fazer um evento de motocross se o atleta ele está de bota calça camisa ele está de capacete máscara óculos ele acaba estando mais protegido que o próprio o próprio agente da saúde né como o colega colocou ali o surf são quatro pessoas na água né e um distanciamento da arbitragem de dois metros a cada a cada juiz então assim eu te peço é vocês olhem pelas federações que vocês possam ajudar as federações que não adianta só o atleta ou está lá se exercitando praticando o exercício mas nós temos quantos mil atletas que estão aí sem poder né está treinando se capacitando pra estar no evento então assim além das quadras abertas de tudo é chovendo molhado falar que o exercício ele dá saúde tanto corporal como mental como já foi dito né mas associação das federações junto com as federações são mais de 200 mil associados atletas associados as suas federações as suas associações aos seus clubes e nisso ligado aos eventos então assim gostaria que o pós e os deputados já conversei com o Kelvin foi muito positivo a isso pra que a gente possa voltar com os nossos é nossos eventos e ali sai o sustento de todas as federações muito obrigado obrigado mesmo e agradeço e deixo aí esse pedido e gostaria que a gente entrasse no próximo protocolo do governo do estado ok passo a palavra ao professor Maurício Furman na sequência o Ivan Reck Jr aí já encerrado as inscrições e depois já passamos aí ao executivo estadual boa tarde todos me ouvem realmente agradeço a todos os envolvidos nessa audiência pública e em especial ao deputado Fernando Grelli um defensor do esporte catarinense obrigado como apresentado me chamo Maurício Furman sou de Joinville professor formado em educação física e falo em nome das ligas organizadores de eventos esportivos escolas de esportes complexos esportivos lanchonetes nos complexos e todos aqueles que dependem dos esportes para sobreviver muito foi dito e concordo com todos os pontos levantados aqui mas gostaria de compartilhar com vocês algumas mensagens que acompanhamos nos diversos grupos de WhatsApp vendo ponto comercial vendo freezer vendo geladeira vendo cadeiras e mesas vendo materiais esportivos procuro emprego qual conta vou pagar esse mês será que conseguimos mais empréstimo essas são as mensagens das pessoas desesperadas vendendo seus pontos comerciais vendendo seus equipamentos seus bens pessoais para poder comprar comida gente isso é desumano eu gostaria de perguntar a todos que nos assistem hoje nesse exato momento inclusive pelo YouTube quem já recebeu o salário esse mês com uma certeza nós temos nós da área dos esportes estamos vendendo almoço para comprar janta mais uma vez venho falar isso é desumano estamos cansados estamos esgotados não temos mais a quem recorrer infelizmente alguns segmentos estão há um ano sem trabalhar estamos dispostos a flexibilizar e atender a todos os meios para poder voltar a trabalhar essencial essa palavra temos ouvido com muita frequência gente mas todo trabalho é essencial porque escolher quem trabalha e quem fica em casa quem pode trabalhar e quem não pode mais uma vez isso é desumano imunidade por que a gente não ouve essa palavra imunidade nas redes sociais nas TVs nos jornais por que só ouvimos coisas ruins notícias de mortes aumento de casos por que não falamos em aumentar a imunidade através de alimentos saudáveis reposição de vitaminas controle de estresse e principalmente sobre a prática de atividades físicas essa mídia negativa ela está aumentando os índices de depressão suicídio ansiedade obesidade sedentarismo tudo isso foi dito agora há pouco isso está piorando muito está criando um pânico absurdo ninguém está falando que o vírus é perigoso precisamos focar no tratamento precoce e investir na melhoria da imunidade e as práticas esportivas nos proporcionam isso a minha fala foi breve foi objetiva e a gente faz um apelo nos ajudem nós do esporte precisamos de ajuda nós estamos desesperados e justamente que foi dito agora há pouco a questão da imunidade ela vai fazer com que esses índices diminuam nós estamos fazendo investimento em coisas sendo que na imunidade teria que estar como prioridade seria isso a minha fala agradeço agradeço ok professor Maurício agora o nosso amigo Ivan Reck Jr lá da nossa querida Itaiópolis boa tarde boa tarde boa tarde a todos boa tarde Fernando obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho eu vou ser breve que todo mundo já falou de bastante coisas aí então a gente é a única quadra aqui da cidade uma cidade pequena vou falar um pouquinho mais aqui da minha situação temos aqui em torno da uma cidade em torno de 23 mil habitantes 22 mil habitantes sendo que aqui eu consegui abrir minha quadra menos de um mês pelo Planalto Norte aqui ter poucos leitos eu trabalhei menos de um mês um ano e um mês aí e aonde a nossa cidade aqui chegou a zerar casos um tempo atrás ele estava com apenas nove casos ativos mesmo assim a gente não poderia abrir a quadra porque estava gravíssimo e tudo mais aquela conversa então talvez até levar ao governo como está classificado ali o mapa do risco em macro regiões as cidades pequenas acabam sofrendo muito mais perante as maiores porque a gente é comparado que nem aqui no Planalto Orga a um Jaraguá Joinville e é muito maior do que a nossa cidade então eu acredito que aqui como tinha nove casos eu acho que nós poderíamos trabalhar tranquilamente e além de tudo como o pessoal falou que o esporte gera saúde como o Maurício falou muito bem ali nós tínhamos que se estar ajudando a controlar a pandemia não sendo omitidos não podendo trabalhar outra parte que talvez não foi falado a nossa região tem muitas escolinhas aqui no Planalto Norte muitas escolinhas para crianças crianças pequenas talvez também essas crianças têm sentido muito elas também precisam dessa interação assim como agora retornou as atividades escolares então talvez teria que pensar em alguma coisa também nessa área bom como todo mundo já falou não vou me alongar muito eu deixo que se serve por aqui mesmo Fernando ok Ivan obrigado agora gente eu peço perdão teve mais um inscrito aqui eu acabei não anotando que era agora sim o último é o nosso amigo vereador de Curitibanos o Vinícius Andrade o vereador Bolinha de Curitibanos professor de Educação Física também boa tarde a todos estão me ouvindo perfeito eu queria cumprimentar o deputado Fernando Crevi e todos os deputados Valdigo Balquim direito da bancada MDB na Assembleia cumprimentar todos os amigos profissionais de Educação Física proprietários de Arenas e como já frisaram diversos aspectos sobre essa audiência mas queria aqui dar a minha opinião de forma singela e rápida e estamos sendo crucificados às vezes pelo governo do estado em campanhas em fins e como muitos falaram muitos falaram já a gente não está aqui para ser o precursor desse vírus e sim ser um aliado da saúde né hoje também sou um econômico aqui de uma arena society em curitibanos e recebemos diversas ligações e o desespero tomar conta de muitos proprietários de campos e também do alto rendimento né eu sou ex-secretário do esporte aqui sou árbitro da confederação brasileira e participo da federação catarinense de futsal onde essa mesa está impedida de realizar suas funções sendo que todos têm protocolos testagem arbitragem atletas e comissões enfim então a gente pede a você Fernando que olhe por nós né eu comungo da opinião da professora Natália lá de Araguá aonde a gente tem que ter um representante nosso nas tomadas de decisões nos conselhos e falando como vereador de curitibanos todos sabem que eu estou aqui nessa reunião e todos estão contigo aí Fernando e todos os deputados que estão abraçando essa causa então agradeço pela participação e mais uma vez quero ressaltar aqui que comungo da opinião da professora Natália que temos que ter um representante nosso na tomada de decisões que as pessoas que tomam essas decisões muitas vezes não olham para o esporte e a gente pode ser o professor de muita salvação obrigado Fernando obrigado a todos uma boa tarde obrigado vereador bolinha passo a palavra ao presidente da fundação catarinense de esportes a FESPORT o profissional de educação física Kelvin Soares obrigado deputado Fernando que foi o mesmo deputado pela iniciativa pela bandeira forte e na defesa do esporte da atividade física para o nosso estado comentar os nossos deputados presentes deputado Cobolquine Zulac especialmente nessa audiência pública e dizer da importância e dizer do compromisso que nós temos assumido nesses últimos dias já hoje 45 dias à frente da FESPORT e da conversa institucional de nós nos aproximarmos do governo no sentido de participar sim dessas decisões na construção desses documentos não quero dizer aqui deputado que dá confiança que nos foi passada entendendo todos os discursos repassados aqui hoje do vetor de saúde que o esporte e a atividade física proporcionam do vetor de desenvolvimento social que ele proporciona hoje muito necessário para todos nós desenvolvimento do vetor de educação frente às crianças que elas estão na escola e necessariamente também precisam estar alinhados ao esporte mas principalmente do vetor econômico que foi citado aqui por vários proprietários de espaços privados para locação ginásios campo de futebol quadros de beat tênis dizer para para esses todos os representantes aqui nessa audiência pública que o nosso compromisso nesse tempo todo foi dessa aproximação e agradeço ao companheiro Eduardo Macari presente superintendente da visão sanitária e ao ex-secretário André Mota que nos possibilitou a participação direta na construção de um novo documento que a nossa preocupação era de que haviam muitos documentos haviam várias interpretações a nossa intenção era de unificar esses documentos e tentar fazer de forma mais legível possível para que todos os segmentos se encontrassem nesse documento nosso entendimento é que faltava um discernimento conceitual para isso e o deputado falou na sua abertura deputado Fernando Créio de um esporte de participação e lazer de um esporte profissional de um esporte educacional e de um esporte de rendimento nós encontramos nós já vimos determinado isso que mostramos nós encontramos respaldo na lei pela com relação acho que tem um microfone aberto ainda e nós encontramos respaldo na lei pela embasando o nosso documento então nós começamos há 15 dias atrás percebendo mais algumas diria assim equívocos nos nas portarias das resoluções emitidas pelo Estado e fomos procurados pelo Eduardo Macario no sentido da colaboração da FESPORT de forma técnica na construção desses documentos e esse já tem sido muito construtivo digo a todos porque nós tivemos uma reunião de grupo com quatro representantes da FESPORT inclusive a minha na terça-feira da semana passada na quinta-feira o grupo se dedicou junto com o conselho do COES das nove da manhã às três horas da tarde na última quinta-feira debruçados na construção desse documento e esse documento foi finalizado hoje de manhã junto e aí o superintendente participava também nessa reunião e esse documento ele principalmente além de flexibilizar sugeria o COES a flexibilização de várias atividades categoriza ela em quatro segmentos diferentes atendendo a todas as suas manifestações independente do potencial de risco da matriz epidemiológica do Estado então o que nós tentamos fazer foi uma construção conceitual daquilo que nós entendemos como as manifestações esportivas na educação física e nos esportes construindo assim uma flexibilização das participações correto especialmente de esporte de participação e de lazer e procurando por outro lado criar protocolos mais concretos dessa liberação então esse documento ele foi encaminhado ele foi concretizado finalizado hoje encaminhado ao COES para apreciação amanhã tarde eu acredito que o superintendente Eduardo Macario deve fazer uma fala em seguida da minha agradeço a confiança da Secretaria de Saúde a equipe técnica da FESPORT que se debruçou nesse documento nos últimos 10 dias e fez uma construção muito sadia eu acredito que a partir de agora nós venhamos a ter sim um documento bem mais concreto e elucidativo sintético daquilo que o esporte possa praticar e possa voltar a ser um vetor de saúde um vetor de educação um vetor de desenvolvimento social um vetor de desenvolvimento econômico principalmente porque na fala do Maurício a gente vê nós percebemos o grande as grandes perdas que vem acontecendo e isso acontece aí em todos os sentidos do nosso lado então deputado eu entendo da sua bandeira do seu da sua da sua intensidade na defesa da atividade física de esporte todo setor esportivo do estado como nunca se fez antes nosso estado agradeço em seu nome assembleia legislativa por esse por essa interlocução que nunca foi tão tão próxima assim entre esporte e assembleia legislativa do estado mas também a secretaria de estado da saúde por acreditar no corpo técnico da fezporte e participar da construção desse novo documento aí sim sendo mais sintético e elucidativo de todas as questões da participação do esporte da educação física muito obrigado presidente obrigado professor mestre Kelvin obrigado pela participação por entender essa nobre causa passa a palavra agora o doutor Eduardo Macario superintendente da vigilância em saúde no estado de Santa Catarina agradeço desde já a paciência de estar conosco e por entender também essa nobre causa de uma audiência pública que possa discutir o futuro gostaríamos que fosse já o presente mas discutir a partir logo depois da audiência o futuro do esporte principalmente o desporto de participação aqui no nosso estado doutor Eduardo boa tarde deputado Kreling eu queria parabenizar inicialmente pela iniciativa de promover esse amplo debate com a participação da sociedade de todos envolvidos na questão dos esportes todos os apoiadores os incentivadores as pessoas que vivem também das atividades esportivas das modalidades esportivas e também da participação de toda tanto das pessoas da sociedade civil como também dos parlamentares como sempre abrindo um amplo debate e restrito para que a gente possa aperfeiçoar os mecanismos principalmente voltados à segurança da saúde da nossa população agradecer muito a participação do Kelvin a fala do Kelvin foi super importante no sentido de dar visibilidade a todo o trabalho sério que essa secretaria juntamente com os setores esportivos do governo do estado vem realizando ao longo desses últimos 15 dias quando nós nos deparamos por uma situação muito grave do ponto de vista epidemiológico e sanitário mas ao mesmo tempo compreendendo que a saúde e que o esporte ele tem uma função muito mais do que simplesmente uma mera atividade esportiva mas ele tem a finalidade de englobar tanto a parte de saúde na melhoria da questão da imunidade também da saúde mental das pessoas e outros aspectos da vida cotidiana que são fundamentais para uma retomada desde que seja uma retomada segura e bastante ampla de todos esses aspectos da sociedade o esporte sempre foi visto pela secretaria do estado da saúde como um grande parceiro para que nós voltássemos e partíssemos para uma nova normalidade depois de um ano de enfrentamento a essa situação da covid-19 também agradecer a participação do presidente do conselho regional da educação física e de todo corpo técnico que também esteve envolvido nessas últimas semanas esses últimos 15 dias nesse debate é fundamental ouvir os profissionais que trouxeram informações complementares principalmente para que a gente pudesse aperfeiçoar cada vez mais essas questões sanitárias com o principal sentido não apenas permitir ou não atividades esportivas eu acho que esse ponto já tinha sido superado há muito tempo e nós tínhamos essa ideia de que realmente precisávamos avançar além desse processo e sim partirmos para uma direção em que essas atividades essas modalidades elas precisavam ser retomadas agora com devida segurança com segurança tanto para as pessoas que praticam para as pessoas que trabalham com os esportes mas também com os familiares das pessoas que praticam por esporte porque é um ponto importante a se considerar que é a grande dificuldade dessa pandemia que não são simplesmente as pessoas que indiretamente envolvidas nessa cadeia de transmissão que acabam sendo prejudicadas sendo atrapalhadas em relação às suas condições de saúde mas também pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade familiares e que muitas vezes essas pessoas podem ser participar dessa cadeia de transmissão sendo afetadas caso realmente os protocolos de segurança estabelecidos por diferentes setores não sejam cumpridos então nós passamos esse mês de março foi o pior mês da história da pandemia se nós pudéssemos resumir tudo o que nós passamos principalmente nos meses de fevereiro mas ainda assim no mês de março nós tivemos realmente uma tragédia do ponto de vista sanitário em Santa Catarina tivemos o número de óbitos cresceu de forma muito substancial a transmissão se ocorreu de forma bastante acelerada e nossas unidades de hospitalares de saúde e leitos de UTI foram ficaram superlotados por conta dessa situação que não envolveu só Santa Catarina envolveu boa parte do Brasil nós e também com mais um ponto adicional nós identificamos a presença de uma variante do vírus coronavírus nova que sofreu uma mutação e que ela tem uma capacidade de transmissão quatro vezes maior do que as variantes que circularam durante todo o ano passado então nós estávamos em fevereiro e março numa situação de nova praticamente nova mesmo se a gente considerar um ano de pandemia nós estávamos no início de janeiro começando a discutir abertura de várias atividades de vários eventos e de repente em fevereiro e março trouxe de volta todas as nossas preocupações e nossos anseios que se materializaram infelizmente nesse elevado número de óbitos por covid em todo o estado por conta disso foi necessário a adoção de medidas restritivas de maior envergadura no sentido de diminuir a circulação de pessoas de reduzir o impacto das aglomerações e também envolvendo alguns setores principalmente de ocupações outros foram alguns foram mais prejudicados nesses dois meses do que outros considerando o nível de risco de cada um desses eventos então nós vivemos uma situação de excepcionalidade e tanto os decretos publicados pelo governador Moisés quanto também a prorrogação do decreto publicada ontem pela governadora Daniela eles vão nesse sentido de garantir uma situação de segurança sanitária em todo o estado independente do tipo de atividade envolvida foram alguns momentos elas foram maiores por exemplo finais de semana em que praticamente todas as atividades não essenciais eram interrompidas e outros momentos de maior flexibilidade a realidade é que nós temos esse decreto que tem vigência nos próximos sete dias nós estamos analisando diariamente a situação podemos identificar uma redução no número de casos ativos uma redução na transmissibilidade desses casos que se tudo caminhar da forma como nós estamos avaliando no ponto de vista da saúde nos próximas semanas nós teremos começaremos a observar uma redução no número de hospitalizações na fila de pessoas em leitos de UTI e assim bem como nas taxas de mortalidade que estão ainda acometendo e muito nos abalando em todo o estado inclusive depois de cinco semanas consecutivas Santa Catarina teve a primeira região mudando seu status de nível gravíssimo para grave que foi a região de Xancherê e a tendência é que esse mapa de risco ele comece a modificar em relação às semanas anteriores mostrando que nós estávamos certos quando tivemos que adotar medidas mais restritivas sem serem proibitivas como bem a governadora Daniela colocou mas ao mesmo tempo essas medidas elas não podem ser abandonadas do dia para a noite em relação às práticas esportivas a palavra a fala que foi colocada pelo presidente Kelvin foi bem nesse sentido nós tínhamos várias legislações praticamente três portarias que eu vou permita-me citar aqui para os senhores até para acompanhamento a portaria 1005 que já foi citada que ela tem um ruim bastante restritivo para as regiões com gravíssimo nível gravíssimo a portaria 703 e a portaria 852 essas três portarias elas elas muitas vezes divergiam em relação a diversos aspectos e até nas conversas que nós tínhamos nós gerávamos bastante incerteza sobre a sua aplicabilidade e mostrando a necessidade de revisão de todos esses processos foram então a partir desse momento nós nos reunimos e começamos a definir e conceitualizar melhor essas práticas esportivas diferenciando o que são esportes de rendimento esportes de participação e lazer esportes escolares também a função dos esportes escolares é importante treinamento competição práticas esportivas gerais ou seja a gente nesse ponto os profissionais da área de esportes foram fundamentais para que nós pudéssemos melhor classificar essas atividades e aí assim colocar medidas sanitárias que fossem adequadas a determinado tipo de esporte não somente para que essas arenas e esses ambientes voltassem e se tornassem novamente a serem abertos para a realização de práticas esportivas mas principalmente tornando-os mais seguros para não só para esse momento que nós estamos vivendo mas também para os momentos seguintes e nesse processo assim que esses regramentos forem disponibilizados e forem divulgados vai ser fundamental o trabalho de todas as associações que participaram com o apoio do parlamento e com o apoio também das federações esportivas no sentido de dar a mais ampla divulgação sobre quais são as medidas de segurança para jogadores praticantes proprietários e também familiares dessas pessoas que precisam ser cumpridas e ser implementadas para que sim nós tenhamos todos tenhamos o retorno do esporte de maneira segura então deputado só para encerrar minha fala dizer para vocês que todos esses pontos eu concordo com a maioria desses pontos que foram colocados a grande maioria talvez eu discorde na questão da ciência que a saúde não observa a ciência e nem observa a demanda dos outros órgãos tanto é que a construção coletiva desse decreto dessa portaria ela é fruto de todo o processo que nós estamos vivendo ao longo dessas últimas semanas e que finalmente acredito com a concordância tanto do Kelvin também como do presidente Ivanor do Conselho Regional de Educação Física nós teremos sim nos próximos dias uma legislação mais segura que promova maior segurança para as práticas esportivas em todos os níveis e aí sim nós podemos contar com todo o ramo de esportes de atividade como um grande parceiro em relação a divulgação de informações e no sentido de nós retomarmos as nossas atividades não da forma como era antes mas de uma forma muito mais segura que isso vai se refletir para as próximas gerações e também para a devida importância das atividades esportivas para a saúde de toda a população agradeço mais uma vez e fico aí à disposição de todos então muito obrigado doutor Eduardo Macario agora pedi alguns cinco minutinhos para vocês para também fazer uma fala nesse sentido pelo meu entendimento acho que a audiência pública foi de extrema importância para que realmente retorne essa discussão esse debate no COES retorne essa discussão nos órgãos competentes do governo para que consigam averiguar verificar que não dá mais vamos chegar a um ponto que não dá mais o cidadão lá da ponta ele não consegue mais segurar esperar ele não tem mais paciência para isso não tem mais fôlego financeiro para isso e não tem nem mais saúde física para isso muitos estão perdendo a saúde por causa disso que tem acontecido digo que nós quando eu falo nós eu sou profissional de educação física e sempre defendi a prevenção sempre fui um defensor da prevenção tudo começou no homem primitivo que ele corria caçava depois veio a ciência fez uma melhoria significativa da importância do exercício da atividade física e chegarmos em 2021 e termos que ter ainda uma audiência pública para debater a importância do exercício físico da atividade física eu acho que já passou da hora né gente nós estamos com uma profissão desde 1998 nós somos profissionais a nossa profissão foi criada em 98 já tínhamos pessoas que trabalhavam na área antes e nós chegarmos em 2021 termos que estar discutindo ainda a importância do exercício da atividade na vida do cidadão realmente isso me entristece e me chateia muito o governo logicamente tem todas as as suas resistências eu entendo porque a crise sanitária mundial é extremamente difícil em março do ano passado nós tínhamos uma ideia em junho era outra em setembro outra e a gente não sabia não sabia e não sabe quando isso vai acabar entendo perfeitamente todos os posicionamentos mas eu preciso defender essa área que é a minha área de formação a área que eu estudei a área que eu me capacitei a área que eu defendo e sempre defenderei números já provam a Unesco a Unesco vem defendendo a importância do exercício físico da atividade física principalmente para deixar a imunidade mais elevada mas também no pós-covid na recuperação dessas pessoas no pós-covid temos números já estudos que dizem que 34% da população praticante de atividades moderadas no mínimo 150 130 150 minutos semanais essas pessoas não precisam de um leito de enfermaria então nós temos a vacina desde os primórdios a nossa vacina da prevenção nós temos há muitos anos logicamente que a gente toda crise sanitária mundial precisou de uma vacinação nós estamos aguardando a vacina mas esses proprietários de complexos quem trabalha com esporte quem depende disso não consegue mais esperar chegar aí quem sabe dezembro janeiro de 2022 termos toda a população vacinada e no meio disso se vem uma nova cepa se as coisas mudam no meio disso quem esperava que teríamos a cepa agora que no estado de Santa Catarina que não pega mais pessoas pessoas com comorbidade pessoas uma faixa etária maior pega todas as idades então é por isso que eu falo da importância do exercício a defesa incondicional da atividade física na vida do ser humano temos uma lei em Santa Catarina uma lei de minha autoria tornando essencial a atividade física e o exercício físico e seus locais de prática parágrafo único dessa lei os fechamentos são possíveis pelo governador e pelos prefeitos desde que existam dados técnicos científicos para tais fechamentos infelizmente hoje nós temos um complexo esportivo e muitas discussões que a gente já teve não digo agora doutor Eduardo mas a gente já teve muitas discussões muitas vezes é falado o seguinte não, não é o pessoal que está praticando o exercício e a atividade é a cerveja depois do jogo olha a visão eles estão preocupados com o pós do jogo a cerveja o cara que está assistindo do que com a atividade de fim que é o exercício físico acho que a gente tem que separar isso por isso nós temos que criar sim estabelecer regramento contingenciado para o retorno salvaguardando a prática de diversas manifestações esportivas o que a gente tem que ter é um regramento único não três, cinco várias portarias que a gente não consegue mais se entender um regramento único que a gente consiga ah, se o cara vai chegar vem da sua casa vai fazer a sua prática de atividade acabou, vai embora ou se ele vai usar o vestiário isso aí são regramentos isso aí o COIS vai discutir fico feliz que o Kelvin está podendo fazer parte do COIS agora podendo realmente dar a sua opinião técnica no COIS e eu me sinto representado acho que todo o segmento toda a área tendo algumas pessoas que defendam isso o Eduardo Macario sabe da importância disso na vida do cidadão já foi frisado aqui diversas vezes entre os fatores de imunidade se a gente fizer um cálculo em Santa Catarina não sei se a vigilância já tem esse cálculo de pessoas praticantes de exercício físico e pessoas não praticantes quais precisaram leito de enfermaria semi-intensivo e intensivo e quais não precisaram se pegar um percentual pode ter certeza que o praticante de exercício físico eu não digo uma pessoa que faz um exercício uma vez a cada 15 dias o praticante de exercício físico semanal quantas pessoas dessas precisaram de um leito então independente até na nova cepa independente então as nossas respostas são muito mais rápidas contra infecções as doenças as comorbidades são diminuídas nós temos a vacina gente se a gente está falando que 34% tem vacina que é 50% eficaz 52% nós já somos 34% pensa a junção dos dois então é isso que nós temos que defender eu não consigo mais admitir não consigo mais aceitar que nós estamos aqui debatendo num parlamento em Santa Catarina em 2021 ainda a importância a essencialidade do exercício na vida do cidadão a OMS já defende a Unesco tem falado sobre o tema diversos setores tem falado sobre o tema os médicos defendem o tema eu acredito eu confio muito no doutor Eduardo Macario agora o Cucois que consiga se sensibilizar a questão a palavra não é nem sensibilidade a sensibilidade é com os proprietários de complexos que estão sem poder trabalhar essa é sensibilidade entender a dificuldade que eles têm mas que consiga entender o quanto a nossa área é eficaz sim é importante sim na vida do cidadão e aí sim esses critérios são extremamente importantes não dá para a gente também vir aqui pedir a liberação de um esporte coletivo os caras saírem dali fazendo churrasco aglomerarem tomarem cerveja e aí acaba com tudo que a gente está pedindo não vai de encontro que a gente defende então acho que a gente tem que ter esse posicionamento continuarei defendendo esse tema incansavelmente aqui no parlamento quero agradecer aos deputados que estão conosco quero agradecer mais de 1500 pessoas acompanhando pelo youtube fora as pessoas TVA fora as redes sociais mais os presentes aqui por essas questões realmente a gente se sensibiliza muito com as pessoas que nós perdemos para esse vírus terrível estamos muito sensíveis a essa crise sanitária que ninguém esperava ninguém tinha resposta ninguém tem resposta mas eu acho que o esporte o esporte é uma ferramenta o esporte é uma ferramenta para atividade física e exercício físico vamos tirar isso da cabeça que o esporte é só lazer o esporte é só recriação o esporte é só a confraternização de amigos para bater papo não vamos olhar o lado técnico e aí sim o lado científico da coisa e verificar a importância na vida do cidadão doutor Eduardo agradeço imensamente a sua atenção conosco agradeço o governo por estar participando dessa audiência pública com o senhor e também com o Kelvin e tenho certeza que esse apelo da classe esse apelo do segmento esse apelo de milhares de pessoas que acompanharam aqui hoje serão enviadas ao COIS será debatida pelo governo e tenho certeza que esses decretos e principalmente a portaria 1005 seja revogada a gente crie um único padrão aí e a gente consiga ter uma resposta para essas pessoas que estão esperando há mais de um ano e dois meses doutor Eduardo se o senhor puder só acho que a dúvida de todos para encaminhamento como ficará o COIS se reúne quando quando pode ser que tenhamos um novo decreto ou no meio do caminho podemos ter uma revogação de alguma portaria bom deputado Fernando nós iremos encaminhar na portaria ela foi finalizada hoje conforme é bom agradecer muito o trabalho do Kelvin e sua equipe da FESPORT também do Conselho Regional de Educação Física e de todos os técnicos aqui da Vigilância de Saúde da Vigilância Sanitária que inclusive no feriado se reuniram não teve feriado para ninguém todo mundo trabalhando olhando avaliando lendo refletindo nós buscamos muitas referências bibliográficas qual o encaminhamento agora isso vai ser encaminhado para a secretária Carmen Zanotto ela vai fazer avaliação ela como parlamentar conhece todo o rito e aí facilita muito esse entendimento amanhã nós iremos no COIS fazer essa divulgação das principais pontos que foram foram definidos e essa portaria ela assim que ela for aprovada pela secretária e para seguir os trâmites do jurídico aqui da secretaria ela será encaminhada com esses novos regramentos tirando as eliminando as as portarias anteriores no entanto lembrando que nós estamos com um decreto de excepcionalidade em relação a questão sanitária esse decreto foi adiado ele foi prorrogado por mais sete dias ou seja até o dia 12 até a próxima segunda-feira esse decreto está vigente então esses detalhes eles serão vistos e com certeza haverá necessidade de adaptação e aí nós contamos com a contribuição e a compreensão principalmente dos diversos setores porque alguns regramentos eles terão ser complementados mas sempre nessa perspectiva de você criar regramentos que devam ser cumpridos facilmente analisados e fiscalizados pelos órgãos de vigilância mas que possam ser dada transparência também para os praticantes de que quando eles estiverem nas arenas praticando as suas atividades seja elas como treinamento seja elas a nível de competição quando as competições elas forem liberadas de acordo com os mapas de risco essas pessoas terão a certeza de que estarão praticando atividades seguras não somente para elas mas também para os familiares que é importante colocar isso uma pessoa que pratica uma atividade esportiva e depois para confraterniza com os amigos faz aquele happy hour depois de final de jogo com outras pessoas inclusive isso aumenta muito o risco de transmissão principalmente para levar para as casas e para os familiares mantendo a cadeia de transmissão então eu acredito que nos próximos dias amanhã faremos a divulgação e nos próximos dias teremos esse novo regramento facilitando muito a retomada dos esportes aí sim de forma definitiva e progressiva e lógico sempre estamos abertos a críticas às divagações e principalmente ao debate que é a raiz de toda a nossa democracia obrigado aí e parabéns a todos os envolvidos obrigado doutor Eduardo Macari eu quero agradecer de uma forma muito carinhosa todos os amigos colaboradores aqui da Alesc todas as pessoas que mandaram mensagens pelo youtube pelos canais de comunicação foram adotadas todas as sugestões e nós queremos formular um documento também enviarmos ao COES e ao governo de estado esse documento para que a gente possa dar mais sugestões ideias e também fazer um apelo aqui doutor Eduardo se o senhor me permite um apelo de toda a classe principalmente os proprietários de complexos esportivos na semana passada foi lançado um vídeo e um vídeo que pegou muito mal no meio no meio do segmento esportivo principalmente no esporte coletivo um vídeo onde um pai está jogando futebol ele bate na mão de um companheiro ele acaba sendo contaminado pelo covid ele vai para casa joga a bola para o seu filho seu filho pega e leva o covid para a família inteira daqui a pouco tem alguém entubado então não vamos levar a ideia do que o esporte mesmo o esporte coletivo seja o vilão porque se nós fizermos um vídeo nós vamos botar um ônibus lotado nós vamos colocar uma lotérica um banco um caixa eletrônico e tantos outros setores da economia que estão trabalhando então eles já estão há um ano e meio um ano e pouco sem poder trabalhar ainda sair um vídeo desse nada mais é do que um soco na cara do segmento então é um apelo que eu faço transmitindo todo esse apelo que eu recebi nas minhas redes sociais e também no meu whatsapp porque realmente não é isso agora se no vídeo tivesse um pai jogando bola depois do jogo sentado comendo churrasco tomando cerveja aglomerando e levasse o vírus para casa eu concordaria mas apenas com o esporte eu não consigo concordar se puder levar essa sugestão ao governo e retirar esse vídeo também será de grande valia para a gente agradeço todos os participantes agradeço todas as pessoas que ecoaram levaram essa essa mensagem a todo cidadão catarinense hoje eu fiquei impressionado com a participação da população realmente a gente sabe o quanto isso é importante tiveram muita paciência mais de um ano de paciência mas agora a gente precisa que o governo tenha essa consiga verificar da forma que a gente já falou anteriormente então muito obrigado a todos doutor Eduardo obrigado Kelvin obrigado todos os deputados todos os presentes estaremos aqui sempre à disposição continuaremos cobrando e esperamos aí que num prazo curto nós tenhamos uma resposta sobre essa audiência obrigado gente tchau 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 tchau